Esse é o DJ TK, caralho, só lança as bravas Esse é o DJ Azividu, moleque é boladão Então cê dá faz a punição, naquele pico e na coreografia Kika na ponta da pica 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 Da 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 da. You know what my baby with your D-O-E. Ye! Ye! Da 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 da. Então a cê da faz a punição. Naquele pico e na coreografia. Então a cê da faz a punição. Naquele pico e na coreografia. Da 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 da. Quica na ponta da pica na ponta. Quica na ponta da pica na ponta. Ela quica na ponta da pica. Quica na ponta da pica. Ela quica na puta, ela quica na puta, ela quica Maltrata a xareca dela, ninguém só xareca dela Quando ela tá fumada, onde ela gosta que bota, ela quer que eu trapeça Maltrata a xareca dela, ninguém só xareca dela Quando ela tá bolada, onde ela gosta que bota da carteira da peça Ela gosta que bota, gosta que bota da parte que a 나타� Ela gosta que bota da mãe Tchau, tchau.